Opa, meu nome é Daniel Estopa e esse é o Estopa Live! Começando a temporada de 2018, nosso primeiro móvel, nossa primeira obra, o móvelzinho que a gente fez aqui, mas foi com muito carinho, de madeiras que a gente encontrou, pensou, projetou meio na hora, é um presentão pro primeiro cara famosão do Youtube que me deu um oi, é verdade, Eduardo Casagrande, esse móvelzinho aqui vai pra Vitória, já mostra o móvel, Tiago? Então vocês vão ver aí, vai pra frente, vai pra Vitória lá no Espírito Santo, então obrigado pela força, pelo carinho. Aqui a gente encontrou, fez com o Kitinha e fez ele totalmente de Angelim. Na hora lá eu percebi que o Angelim era de uma cor, uma outra parte do móvel era de outra cor, vocês vão perceber que loucura né, o que que é a botânica? Um Angelim, cara de Angelim, jeito de Angelim, cor de Angelim, cheiro de Angelim, tudo de Angelim, só que é amarelo. Se alguém me disser que isso aqui não é Angelim, me fala a referência aí que eu vou pesquisar, mas eu acho que um é Angelim pedra normal, o outro é esse Angelim amarelinho que eu não sei o nome. Sem mais delongas, vamos começar aí o Banquinho Casagrande, diretamente pro meu amigo Eduardo lá e do Casagrande. Música 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 É lógico que a matemática tem vários caminhos, mas enfim, eu acho que o mais fácil é se a gente colocar tudo aqui, essa distância que está dando 21,5, certo? E nós vamos dividir essa distância de 21,5 entre 1, 2, 3, 4, 5 espaços Então é bem difícil de fazer 4, 5, 4, 3, 4, 3, né? Música Peguei uma sobra então de uma madeira Dei uma limpadinha para ficar com 4.3 exato E subdividi entre as madeiras que eu tinha E esse gabaritinho Não é sempre que dá certo na primeira não Mas dessa vez deu Nas pecinhas menores de 30 centímetros A gente vai fazer exatamente a mesma coisa Eu ponho a primeira e a última no esquadro Para cá do boleado No caso lógico que aqui a medida é diferente E apenas são 5 peças dessas mais longas 16.2 dividido por 1, 2, 3, 4 4 centímetros, 0.05 Chegou a hora de fazer o rebaixo Essa aqui a gente vai cortar por cima Essa daqui a gente vai cortar por baixo Atrás de todas eu vou colocar uma madeira a mais Sobressalente Para evitar da fibra estourar Na saída da serra E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.